A Secretaria de Esportes e Lazer de Paranavaí organizou um calendário de atividades esportivas para o mês de janeiro. O objetivo é proporcionar opções de lazer aos moradores da cidade e tudo isso de forma gratuita. Eu conversei com o secretário de esportes da cidade, o Rafael Taviano, que traz mais detalhes de como esse calendário vai funcionar. A gente está planejando para o mês de janeiro algumas atividades de acesso democrático à população, atividades para todas as faixas etárias, para que o público aproveite esse calor que está fazendo no município de Paranavaí e possa desenvolver algum tipo de atividade, seja ela de maneira recreacional ou aquelas de resgate mesmo, como é o caso da Betis. Essas atividades serão gratuitas? Gratuitas para todas as faixas etárias, a pessoa pode se inscrever no próprio local ou vir aqui na secretaria diretamente falar com a gente aqui. Importante salientar que as pessoas vão começar o ano praticando atividade física, que é muito importante. Sair do sedentarismo. É, na verdade o objetivo maior é justamente isso, você despertar nas pessoas a vontade de uma mudança de hábito de vida para hábitos saudáveis. Então talvez seja o início de uma mudança de comportamento para as pessoas, para que elas possam ao longo do ano escolher as suas atividades. Bom, e só lembrando que as atividades já começam na próxima sexta-feira com o Trucão de Verão, que vai acontecer no centro de eventos aqui de Paranavaí às 19h30min. E aí a programação segue durante todo o mês de janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.